Qual o senhor considera o caminho mais provável a partir de agora? O impeachment, a cassação da chapa, da presidente, novas eleições, cumprindo o mandato até o fim, existe a chance de alguma intervenção militar ou algum outro tipo de intervenção? Olha, eu acho que uma intervenção militar é extremamente difícil, a não ser depois de um processo de tomada do poder pelo próprio povo. Se você tiver um movimento de desobediência civil generalizada, o pessoal cercar o palácio, não deixar o senador entrar, não deixar o ministro entrar, não deixar o juiz entrar, se chegar neste ponto, as forças armadas entram. Porque o tal negócio é mais da população, faz como na Tailândia, cerca o palácio do governo, toma, entra lá dentro e não deixa o senador entrar, não deixa o ministro entrar, agora nós somos o governo provisório. As forças armadas que vêm aqui nos matem ou fiquem do nosso lado. Elas vão ficar do lado, certamente. Foi exatamente o que eu disse na Tailândia, o povo tomou, até o quartel general das forças armadas. Daí os generais aderiram. Ou como o Yeltsin fez na Rússia, o povo cercou o palácio e disse, bom, agora manda vir os tanques, vamos ver o que os tanques vão fazer. E cercaram ele e quando foram prender ele, não deixaram prender ele. Ou eles nos matam ou eles aderem, aderiram. Então, isso aí é inevitável. As forças armadas não estão na frente do processo, nunca estão. Isso é importantíssimo. O pessoal diz, não, nossa, a única esperança das forças armadas, falam que em 64 foi as forças armadas que nos salvaram. Não, eles não sabem nada de história. Em 64, aquilo não foi um movimento militar. Foi um movimento organizado eminentemente por civis, como o Carlos Lacerda, Roberto de Abreu de André, Ademar de Barros, Magalhães Pinto. E quem caçou o presidente foi o Senado. Não foram os milicos. Mas nunca falam isso, né? Eles estavam caçando o mandato do João Goulart no Senado, quando um general maluco chamado Mourão Filho botou o sangue na rua lá em Minas Gerais. Os caras do Senado nem sabiam. Então, não foi absolutamente um golpe militar. Foi uma medida tomada pelo Legislativo. Os militares foram os últimos a entrar. Agora, eles tomaram o poder depois. Isso é importante. Porque tão logo que chegaram em Brasília, eles se reuniram e disseram, não, nós não confiamos nesses civis. Eles não são comunistas, mas são todos corruptos. Então, nós é que temos que governar. E daí, deram o segundo golpe no golpe, liquidando as lideranças civis que haviam feito o movimento. Então, isso foi, evidentemente, uma traição. Isso foi o golpe de verdade, então? Esse foi o golpe, dado seis meses depois. Então, eles se apropriaram do poder e automaticamente se isolaram da população. Se fecharam em Brasília. Veja, a vida de milico é a vida mais segura e protegida do universo. Milico fica dentro do quartel, fica dentro do... Ainda mais no Brasil, né? Clube militar, isolado da sociedade. Tanto que os milicos são socialmente tímidos. Isso eu vi, quantas eu não vi, general, comandante, sei lá, que aparecia uma atriz da Globo. Porra, me retira. Aquela toda... Parecia garotinho apaixonado. São os idiotas, né? Por falta de experiência da vida. Só tem experiência da vida militar. Da vida social, da vida pública, não tem. E eles não tinham. Então, se fecharam em Brasília, resolvendo tudo entre eles, e meia dúzia de técnico contratado, fizeram grandes coisas na economia, porque tinham grandes economistas. Tinha o Roberto Campos, e o Delfi Neto, tinha o Mário Henrique Simons. Bom, com essa gente até eu que faço um baita governo. Então, na esfera econômica, fizeram grandes coisas. Na esfera política e cultural, destruíram tudo. E abriram as portas para os comunistas. Quer dizer, pela política que eles seguiram ao longo daqueles 20 anos, era mais do que previsível que quando eles saíssem, os comunistas iam voltar e tomar tudo. Foi o ovo da serpente. Com a maior facilidade. Então, 64 não foi um golpe militar. A pessoa precisa entender isso aí. E, se for para ter uma intervenção militar, agora, era virar na cauda, na esteira de um grande movimento popular. Quem tem que tomar o poder é o povo. Então, tem que partir para a desobediência civil, para a residência pacífica, porque nós não temos uma arma, não temos um estilingue. Mas, tem uma coisa, o outro lado também não tem. Quem tem armas é só as forças armadas e as polícias militares, as quais não estão nem do nosso lado, nem do lado deles. Estão neutros. Estão neutros. Mas, elas vão, certamente, aderir ao povo. Se o povo tomar a iniciativa, elas vão ter que aderir. Não vão compactuar com o regime estilo venezuelano, por exemplo. Então, por isso que eu achava uma estupidez sair por aí, intervenção militar, intervenção militar. Em primeiro lugar, intervenção militar é um processo sigiloso. Você tem que ficar em silêncio. Agora, você sai gritando, você eliminou elementos de surpresa. Mas, que estupidez. Se você quer intervenção militar, fique quieto. Senão, você pode inviabilizar a própria intervenção. Claro, você inviabiliza. Então, o senhor não acredita, de forma alguma, que uma certa limpeza pode vir de cima, do tipo o próprio sistema ou as chamadas instituições? Não, de cima não virá. Não virá de jeito nenhum. porque você vê, se as forças armadas tomam a dianteia e derrubam tudo, então voltamos à situação de 64. Então, aí é o seguinte, ou elas marcam eleições, ou elas se encastelam no poder de novo. E daí nós vamos ter um retrô. Não vai levantar nada. As forças armadas não podem salvar a nação. Só o próprio povo vai salvar a nação. Então, o essencial é que esse grande movimento popular não pare. É a norma do Paulo Mercadante, meu guru. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, vamos continuar, continuar, lembrando que o Brasil é um país muito grande, que é difícil reunir pessoas, que, portanto, nada vai ser feito do dia para a noite. Enquanto isso, pode continuar correndo o impeachment.